Vamos começar então, falar com o Chamusca. Qual a leitura que você faz desse jogo, Chamusca, 3x2, Ceará, perdendo para a equipe do Londrina? A leitura do jogo é, primeiro, um sentimento de frustração, né, pelo resultado final do jogo. Mas a leitura é que foi um jogo em que qualquer um dos dois poderiam ter vencido. O Londrina acabou sendo mais feliz que nós, aproveitou melhor, diríamos assim, a sua oportunidade no momento final do jogo e conseguiu definir, fazer o 3x2. Agora, o sentimento de frustração porque foi um jogo onde a gente teve um poder de superação muito grande para conseguir buscar um resultado 2x0 na casa do adversário e com boa performance, com autoridade. Não foram duas bolas de maneira aleatória, a gente construiu o empate através do maior volume de jogo, de criação de oportunidades e todas as substituições. O tempo todo a gente buscou empatar e tentar reverter. E fica um sentimento de que a superação que a gente colocou, a gente poderia ter aproveitado melhor e ter saído daqui, pelo menos, com empate. Mas é a competição, a gente já sabia da qualidade do adversário. Tudo o que aconteceu durante o jogo foi mostrado durante a semana, foi treinado, inclusive o terceiro gol também, no posicionamento ali no segundo pau. Mas agora é recuperar o grupo e trabalhar durante a semana para conseguir um resultado positivo contra o América Mineira, que é um adversário muito forte. E a gente continuar se mantendo dentro do G4. Esse resultado não nos tirou do nosso posicionamento, mas agora a gente tem uma aproximação ali muito forte do Paraná e do próprio Juventude e a gente vai precisar pontuar no próximo jogo dentro de casa.